O que é o Selfie Boot? Aqui está o nome do Selfie Boot que nos introduzimos na Aruba e no Caribe, no negócio de um casino. O Selfie Boot é muito fácil da maneira como você tem o uso do telefone na casa. Nós temos dois boot que nos introduzimos no casino, um está na entrada do casino e um está na entrada do casino. A maneira como você passa de frente ao lado de você vai procurar um Selfie Boot onde você simplesmente premia um botão e colocou o seu adresse e-mail, e você vai dar o seu e-mail. No momento em que chega o seu e-mail, você vai dar o seu time-line de seus sociais. Quando você vai dar o seu e-mail, você vai dar o seu time-line de seus sociais. Quando você vai dar o seu e-mail, você vai participar também, pagando 50 dólares randomly. Essa é a campanha que nós não começamos com o Selfie Boot, mas vai ter mais outra campanha no futuro, e nós vamos incluir a Hopi Mas Premios e a Premios Mas Grandes. Para cada viajo, você vai dar o seu e-mail. Nós escolhemos Marriott como um dos melhores hotéis e um dos melhores casinos para começar este projeto. Nós conseguimos fazer essa aplicação. Nós pegamos uma foto e a marca. Nós a marcavamos. Ela vem com uma marcação no frame. E você pode compartilhar isso nas redes sociais. E a ideia é que o cliente, ou o cliente, ou o jogador que está no casino, ganha algo de volta. Nós vamos começar a uma app de Affiliado. Essa é uma aplicação de Affiliado, que usa o seu e-mail a Philiado para se envolver mais sigue com o cliente. Tem mais conteúdo de um cliente, tem mais dados personalmente de um cliente, para deixar o nosso perfil da sua estratégia e da sua campanha. de marketing. A gente com o Moetha em Chandon, nós decidimos que nós partenamos com o Salários Casino para a campanha de luna de março. Para mim, o Selfie, está uma reúne com um glass de Moetha em Chandon. Para mim, um glass, você está aqui ele on the house, de Salários Casino e Aruba Trading Company. É promedio na região. Sempre nós temos, é promedio em todos os produtos que nós temos, entre outros. é promedio na máquina 3D, é promedio na IGT Crystal Corner, que é uma máquina que nós temos que ir à luz. Nós que seguem 13 é best-of-the-best, como é promedio na região e na região. Vem jogando no Casino, pois vou social media em um lugar.